Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal iAdd, mais um vídeo sobre Google Hacking. Nesse vídeo vou demonstrar como utilizar isso mesmo, eu estou até rindo, o MySQL de outras pessoas. Então nós vamos explorar aqui o phpMyAdmin, não é uma falha do php, é uma falha de configuração mesmo das pessoas, tudo bem? Vamos a uma vinheta? Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Isso aí, sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor para você, tá? Talvez que seja útil para você, nunca deixe o seu phpMyAdmin exposto. Então, tem gente que faz isso, por incrível que pareça, tem gente que faz, olha professor, mas não é mais difícil eu deixar ele exposto do que eu fechar? Porque teoricamente ele já vem, é mais difícil, mas a galera consegue, a galera consegue. Então, é o seguinte, vou buscar por phpMyAdmin, ok? Então, phpMyAdmin é uma ferramenta muito bacana, eu uso ela, só que bem configurado, lógico. que tenha a palavra running on, tá? E que em url eu tenho main.php, ou seja, que na url eu tenho main.php, é uma página interna depois de logado, olha que interessante, tá? É como se o Google tivesse clicado em alguns links e a ferramenta permitisse a entrada sem o login, tá? Vou dar um enter aqui, olha só, você acha que é difícil? Eu acho que é até fácil você deixar o php exposto, tá? phpMyAdmin. Vamos pegar um aqui, olha só, vou clicar nesse cá aqui, ó. Entrei dentro, para quem conhece o phpMyAdmin, olha só, create database. Vamos tentar criar uma tabela aqui, tá? Deixa eu ver o que eu tenho também aqui, ó. Cadê a exibição das tabelas? Não tem, aqui não tem, então vamos lá. Provavelmente essa conta que abriu, né? Essa conta que abriu que não tem permissão, mas vamos lá, vamos testar. Teste, legal. Ó, falhou. Legal. Mas olha só o que que ele me entregou. Ele me entregou o usuário do banco. Eu não tenho permissão. Este usuário não tem permissão para criar um database. Mas, esse best242.net, ele é um usuário válido. Agora, eu poderia pegar esse usuário aqui e rodar lá uma lista, né? De possíveis passwords. E aí, eu conseguiria, uma hora, acessar a conta dele e ter acesso aos databases que ele tem acesso. Eu não consigo criar, mas eu consigo acessar os databases que ele possui. Tá? Vamos voltar lá para a nossa lista. Vamos voltar aqui para a nossa lista. Esse aqui, parece promissor esse cara. Parece que esse cara aqui, olha só, databases. Esse link aqui vai me exibir os databases que tem, tá? DB 15494. Esse aqui é um database, tá? Beleza, vamos lá. Vamos entrar nesse database. Entrei. Alguém já criou a tabela A. Ah, não acredito. Então, eu vou criar a tabela KKKKK. Beleza? Vai ter um campo só. Tá ok? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo criar, hein? Nossa, ele permitiu. Ó, DB1. Ai, eu cliquei. Vamos lá. Database. Criar novamente. Eu não acredito. Eu cliquei. O KKK. Fields 1. Vamos lá. Ah, ID, né? ID, né? Sempre tem um ID. Toda tabela tem que ter um ID. O ID tem que ser um int. É isso? Vamos tentar criar? No. Criei, cara. Criei. Tá criado. Aqui, ó. Existe uma tabela agora KKKKK. Lá naquele banco aberto do cara. Ah, legal. Legal. Então, isso aqui já é um exemplo, né? De que você tem que configurar muito bem o teu PHP My Admin. Pra não deixar passar esse tipo de coisa. Vamos ver mais quem aqui nos disponibiliza algum recurso a mais. Ah, aqui, ó. Vamos ver os databases aqui desse usuário. WinWeb. WinWeb. Vamos ver o que nós temos em WinWeb. Ó, ele deu um erro. Legal. Legal. Tranquilo. Mas, ó. Aqui eu consigo aqui, ó. Já ter aqui o usuário pra sair correndo atrás. Pra tentar buscar um password pra esse cara aí. Legal. Isso aí. Meu. E assim vai, tá, gente? Assim vai. Esse é o caminho, ó. Opa. Já reclamou. Legal. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha só, rapaz. Informate um esquema. Informate um esquema. Clico no clico. Clico no clico. Cliquei, ó. Nossa senhora. E aí você pode ir navegando. Buscando. O que esse cara pode me mostrar aqui? Create data. New table. A, B, C, D, A, K, 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 K. Você nunca faz uma merda pela metade. Todo aí, dia inteiro. Lógico. Tô brincando, tá, cara? Eu venho criando hoje em dia. Tabela K, 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 K. Existe, galera. Agora eu posso simplesmente... Chegar lá. Né? Ó, tem até aqui. Ó, o cara te dá até um exemplo aqui, ó. Vamos ver como é que seria um insert? Oh, então vamos lá. Insert into... Tem que pegar o nome da tabela correta, né? Já esqueci até o número de K que tinha. Insert into... K, 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 K. Id... Valors... Hum. O que seria insere? E aí? Ele parece que não tá funcionando, né? Mas eu pude criar aqui. Né? SQL. Tem que ter uma aba de SQL aqui. Rapaz. Ah, aqui a aba tá... A aba aqui não tá legal. Beleza. Ah, é bom. Tranquilo. Drop? O que é esse drop que faz? Olha só. Tem um drop aqui também. Export. Bom, você pode explorar os recursos do PHP de mim aí. Tá, é dos outros. Tranquilo. Mas tá aberto, tá? Ninguém deixa sua casa aberta pra... Né? Pra achar que não... Que não vai... Ninguém vai entrar. Se eu deixo sua casa aberta, alguém vai entrar. É certo isso. Então se eles já deixaram... É porque eles querem visita. Eles querem companhia. Então vamos fazer companhia eles. Se eu não quisesse que ninguém entrasse, eu fechava a minha casa. Achei ela aberta. Os caras entram. Opa. Ei, tô me assinando pro Google. Emule? Opa, gostei, hein? Emule é clássico, galera. Ah, agora tem problema do meu... Isso aí não vou... Minha vontade é fazer um bot. Fazer umas... Trocentas mil tabelas ali. Não sei se eu perco meu tempo com isso. Perdão, perdi. Ah, eu posso ir... Ir dormir, né? Vamos lá. Vamos abrir aqui. Agora eu tô indo pela Deep Web, né? Então pela Deep Web o... É muito, muito, muito mais demorado mesmo. Opa, um aqui retornou, hein? Ah, aqui é aquele mesmo. Bom, então... Né? Opa, o que é isso aqui? Ah, vou fazer um bot. Vou fazer um bot. E aí qualquer pessoa pode escrever aqui. Pelo que eu tô vendo, sim, hein? Que é bem explorado, inclusive. Cups. Ah, o cups. Beleza, galera? Galera, então aí foi mais um exemplo aí do que dá pra se fazer com o Google Hacking, né? É muito mais extenso, tá? Tem muitos exemplos mesmo, né? É, eu andei mapeando aí alguns pontos importantes aí da web aí. Galera vacila muito. Galera vacila muito mesmo. Esses vídeos não é pra você sair fazendo isso. Esses vídeos é pra lembrar os senhores da importância de se configurar Linux corretamente, de se configurar servidores corretamente. Aí na descrição do vídeo aí eu tenho um material que ensina a fazer configuração de Linux de forma decente, tá? Tranquilo? Até o próximo vídeo. Tchau.